Fala my friends, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o Marshall, sejam bem-vindos de volta aqui ao canal Marshall, seu canal de games aqui do YouTube Hoje, aquele modo carreira com o Master City, aquele modo carreira tá ficando top Aquele modo carreira que vocês vêm apoiando bastante, então bora lá pro episódio de hoje Assim que você deixar aquele like monstro, aquela compartilhamento Aquela compartilhação não existe né? Assim que você compartilhar com todo mundo E se você tá chegando agora, não se esqueça, se inscreva, para de perder tempo e se inscreve, beleza? Vamos tacar aquela intro monstruosa e bora lá pro episódio de hoje Lembrando que se você quiser trocar ideia comigo, me siga lá nas redes sociais Os links estão todos aí na descrição, beleza? Manos, no último vídeo o Vegas, tá ligado? O Sony Vegas, editor de vídeo, deu pau na minha facecam Cara, eu falava e o lip sync, a sincronização labial não batia Cara, não dava pra arrumar, sei lá, cara, o Sony Vegas é bizarro Espero que pro episódio de hoje dê tudo certo, beleza? Então bora lá, vamos começar nosso episódio Falando aqui pra vocês a respeito de contratações, cara Eu deixei pra vocês aí no último episódio Uma questão, na verdade, pra gente tentar ver aí Se a gente trazia mais alguém, não trazia, trazia um volante ou não E, cara, eu vou ter que concordar com algum de vocês, cara Vamos segurar essa verba, vamos segurar essa verba pra próxima janela de transferência Assim também o nosso modo carreira dá uma deslanchada Dá pra gente gravar alguns episódios aí, pra gente não ficar sem Como semana passada foi meio embaçado pra mim gravar E aí a gente dá uma deslanchada e ainda tem uma verba legal pra gastar aí na próxima janela, beleza? Dia de jogão, rapaziada! Vamos jogar aqui contra o Arsenal, olha aqui a coletiva de imprensa Então, obviamente, que eu vou motivar aí os jogadores do City Porque, afinal, Premier League contra o Arsenal nunca é fácil, né, mano? E olha aí, rapaziada, a temporada mal começou e a gente já conseguiu bater uma meta aqui Os caras queriam bater ali a 200, 200, 200 conto ali Na venda de camiseta na temporada E já conseguimos atingir a meta A diretoria tá agradecendo Ótimo trabalho, muito obrigado Bora pro treininho da semana aqui Vamos simular a parada CD-AAC Aí, ó Mal mesmo, mal mesmo Rapaziada, a novela com o Claudio Bravo acabou Ele aceitou o sair do time e a diretoria adicionou aí 1 milhão e 800 na nossa conta aí, maravilha? Bora então pro dia de jogo aqui contra o Arsenal, rapaziada Vou de uniforme número 1 O Arsenal vai de uniforme número 1 também Eu ainda não vou mexer na escalação Vou jogar mais um jogo assim Lendário 5 minutos Tá fechado A galera que vai a campo é essa que está aí na tela Bora pro jogo É um daqueles jogos que todo mundo marcou na tabela pra acompanhar Eu sou o Thiago Leifert e falamos diretamente do Etihad Stadium, casa do poderoso Manchester City Manchester City Hoje tem, hoje tem Manchester City contra o Arsenal É só a segunda voltada e a liga já vai pegar pouco, Thiago São dois grandes rivais que costumam fazer grandes jogos E hoje ali na lateral temos a estreia da nova contratação, Caio Ribeiro é um jogador que apoia bastante Número 6, Fernando Alisson Eu diria até que isso motiva ainda mais o jogador a fazer uma boa apresentação hoje Número 13, Bernardo Silva Número 17, Kevin Leiboyne Belmiход еня B Belmi Generally Born Belmiход Belmiord Cal outro quebra Colme 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 Derek CREME E aí, vamos lá. Tá aí, rapaziada, a escalação dos dois times. Vamos dar o pontapé inicial, vamos rolar a bola. Primeiro tempo, rola a bola, a bola é nossa, vamos City. Só um detalhe aqui, mano, eu esqueci de colocar, pô, sacanagem, mano. Eu esqueci de tirar o Marezo aqui e colocar o Agüero. Vou queimar uma substituição logo no início, que eu esqueci de mexer ali, velho. Agora sim, rapaziada, aos quatro minutos de jogo, mano, eu tive que queimar aqui uma substituição, que eu esqueci de colocar o Agüero no lugar do Marezo ali, velho, sacanagem. Desculpa aí, Marezo, desculpa aí, velho. Olha o cruzamento na área, atira, João Cancelo, a bola vai sobrar com o Sané. Pega, pega, ah, o Sanézito não chegou na bola. Mano do céu, vamos pegar. Ramsey, De Bruyne, bateu o Donnarumma. Donnarumma, fez a defesa, caraca, mano. Que bolão do Ramsey, hein? Olha, tabelinha saiu, tocou, recebeu, bateu de primeira ali. Ainda bem que o Donnarumma estava bem colocado, cara, estava bem posicionado ali. Mandou para a linha de fundo, escanteio para o Arsenal, rapaziada, jogada na área. Nossa, que que... Nossa, mano, o Sérgio Ramos. Pensei que o Sérgio Ramos ia pegar essa bola e não pegou não, velho. Caramba, aí a repetição do lance do Donnarumma, mano. Ainda bem que ele estava bem posicionado, conseguiu fazer uma boa defesa aí. Vamos lá, mais um escanteio para o Arsenal, jogada curta. Opa, pega, pega. Ai, quase que eu consegui pegar essa bola. Vamos, 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 vamos. Vamos marcar, vamos marcar. Tem espaço, Albameyang. Boa, Colibali. Boa, meu irmão. Agora a bola com o Sterling. Mandou bolão para o De Bruyne. Vamos, Pogba. Sanezito vai passar nas costas da marcação. Boa bola para o Sané, rapaziada. Olha a chegada. Olha a chegada do Sané. Tentou o Sterling, cara. Por que ele não tentou o Pogba que estava mais perto, mano? Bernardo Silva fez a recuperação. O Sterling está passando na velocidade e a bola para ele. Vamos, Sterling, vamos, Sterling. A zaga vem chegando. Fez o corte e trouxe para o meio. Bola do Sterling para o Sané. Olha o City vem chegando, rapaziada. Pogba tem espaço para bater a bola. E ele foi travado. Ele tocou. Tentou receber na frente e não conseguiu. Agora sim, recebeu. Bola do Pogba. Bateu. A bola bate na zaga e vai para fora. Cara, a gente está apertando para caramba. Esse gol estava ficando cada vez mais maduro, rapaziada. Cada vez mais maduro. Vamos tentar essa bola na área agora. De Bruyne foi cruzamento buscando ali o Coliba ali. Leno sai e fica com ela. Ai, rapaziada. Olha a bola com o Abameyang. Donnarumma, meu Deus, cara. Que defesaça do Donnarumma, mano. Eu errei o passe ali, cara. Mano, o Abameyang. Ainda bem que ele bateu de três dedos, cara. Ainda bem. Que defesaça do Donnarumma salvando o meu City. O Giba tira de lá. Vai sobrar. A bola ainda é do Arsenal. O Abameyang. E bateu. O descanteio, rapaziada. Está doendo o Arsenal agora. No finalzinho do jogo aqui. Finalzinho não, né? 60 minutos de jogo. Abameyang. Boa, Coliba ali. Vamos sair rápido agora. É agora, hein? É agora, hein? É agora, hein? Sane. Nossa, falta nele. Os caras param o contra-ataque aqui, rapaziada. Toma o cartãozinho amarelo. Correira para ali o contra-ataque. Já tomou o amarelinho ali, hein, mano? Olha o Arsenal chegando, rapaziada, no Tiki Itaca. Ufa, ainda bem que consegui tirar. Vai, 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 vai. Bernardo. Sterling. Na velocidade. Vamos, Sterling. Vamos, Sterling. Vai, vai, vai. Isso. Olha o Funagueiro passando a bola para ele. Bolão. Pode ser. Agora, rapaziada, quando o Aguero está lá, moleque, contra-ataque. Boa, City. Ó, moleque. Que maravilha de contra-ataque. Mortal ali com o Sterling, rapaziada. Eu ia substituir ele, cara. E eu não vou, né? Eu acabei de colocar para substituí-lo. E ele fez aí, puxou um contra-ataque maravilhoso aqui. Olha aí que bolão para o Kunagueiro. Que dessa vez não desperdiçou, cara. Ateu bonito na saída do goleiro. Indefensável. 1 a 0. O Kunagueiro abre o branqueiro para o City. Rapaziada. Vai vir City. De Bruyne. Kunagueiro. Boa bola. Sané. Vem na velocidade. O Sané está cansado, rapaziada. Está cansado. Tentou ali a jogada. Fez uma graça ali porque está no finalzinho. A gente consegue uma vitória excelente aqui, cara. 1 a 0 não é um placar monstruoso, mas leva os três pontos em cima do Arsenal aqui. Lembrando que eu não mexi no time. Eu não coloquei de bala. Eu não coloquei Gabriel Jesus. Eu não acertei a formação. Eu estava seco para começar o episódio e jogar aqui, mano. Que jogão. Que jogão. Rapaziada, olha aí. Temos aqui uma oferta de transferência pelo Kyle Walker. Nosso lateral direito reserva aqui. Foi ofertado aqui pelo Leverkusen e pelo Tottenham também. R$ 32,4 mil. Eu disse não para uma e vou dizer não para outra também. E o Real Madrid, que não é bobo nem nada. Está tentando levar o Kevin De Bruyne aí, mano. Que vale até os R$ 230 milhões aí por R$ 137 milhões. Abaixo do mínimo. Ah, Real Madrid. Eu não vou nem falar nada para você. Eu já vou recusar, valeu? Bora então para o segundo jogo do vídeo. Agora sim eu quero ver a diferença do time. Que eu vou jogar com a escalação que eu vou mostrar para vocês aqui. E formação que vocês também falaram nos comentários aí, beleza? Eu vou jogar, cara, com o uniforme número 2. Eles vão jogar com o uniforme número 1. A gente vai jogar contra o West Ham. E se liga aí, mano. Conagüero lá na frente, De Bruyne e Pogba no meio campo. Sané e Sterling nas pontas. Alaba e Cancelo nas laterais. Ramos e Colibali na zaga. E Ederson no gol. Vamos ver como é que vai ficar essa parada toda aí. Porque está no lendário. 5 minutos, o tempo está bom. É o West Ham. Vamos para cima, vamos para cima. Rapaziada, chegamos aqui ao Lovan Stadium. Vamos lá, os dois times entrando em campo. E se liga aí, velho. Eu vou cortar já a parada. Esse estádio é bonito, né, mano? Esse estádio é bonito. Eu vou cortar a parada aqui porque eu quero é jogo, mano. Eu quero é jogo. Vamos lá, vai rolar a bola. 0-0 a bola é do West Ham. Pogba mandou para o Dybala. Dybala mandou aqui para o Sanezito. Tem aqui no meio. A bola lá em cima para o Sterling. Douglas tira. Manda para escanteio, rapaziada. Primeira chegada do City aqui aos 4 minutos de jogo. Sané mandou Sterling para pegar de primeira. Ainda a bola voltou. Ficou com ele. Sterling não desistiu da jogada. Voltou atrás. Compou Pogba. Vamos lá, Pogba. Olha aí a bola com o Naguero. Tem aqui o Sané. Trouxe para a perna boa. Nossa! Quase. A gente está chegando bem, cara. Sete minutos de jogo. Que isso, hein? Pogba. Olha aí. De Bruyne. Olha que bolão do De Bruyne. Que visão. Que visão para o Sané. Está bem marcado. Fez ali o corte. Trouxe para o meio. E o João Cancelo passa perto para caramba a cabeçada do João Cancelo que ficou enroscado no zagueiro ali. Olha ali, cara. Subiu mais alto. Antecipou a zaga e passou pertinho, hein? Quase saiu o primeiro gol do City. E, rapaziada, Arnautovic limpou. Bateu o Ederson. Arnautovic. Arnautovic. Olha aí, ó. Dominou. Tirou da... Nossa, eu dei o bote ali. Ele tirou bonito de mim, hein? Bateu. Ainda bem que o Ederson estava esperto ali. É escanteio aqui para o West Ham, rapaziada. Vai vir bola na área. Quem é que vai subir? De Bruyne subiu. A bola voltou. Ai, 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 ai. Tira. Boa. Boa. Laba tirou de lá. A bola caiu no pé do De Bruyne. Vai tentar o contra-ataque. Saiu da marcação. Boa, De Bruyne. Boa, De Bruyne. Vamos, vamos, vamos. Vamos, City. Vamos, City. A bola não passou, cara. Talvez a bola pelo alto seria uma melhor pedida ali, né? Olha o Felipe Anderson. Tirou da zaga. Ederson sai, faz a defesa. Vamos sair rápido. Vamos sair rápido. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vai, 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 Sterling. Vai, Sterling. Vai, Sterling. Isso. Isso. Vamos rápido. Vamos rápido. Ixi, está apertado. Está apertado. A marcação chegou. Limpou o primeiro. Limpou o segundo. Abriu o bolão. De Bruyne dominou. Botão. Adrian faz uma defesa maravilhosa para o West Ham aqui no finalzinho de jogo. De jogo não, de primeiro tempo. A gente podia ter saído aqui com 1x0, hein, velho? Podia, podia. O time está jogando bem, mano. Está jogando bem. Olha, rapaziada, vem o time do West Ham. Posição legal. Gol, 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 gol. Caramba, aos 63 minutos, rapaziada. O West Ham abre o placar em cima do City. O que estava parecendo um jogo fácil agora. Complicou, hein, mano? Complicou, velho. Complicou. Sem chance para o Ederson. A jogada foi bonita. Foram ali no tic-tac. Chegou, olha, frente a frente com o goleiro. Sem chance, né, mano? Tem que virar esse jogo, mano. Vamos para cima. Vamos para cima, City. A gente está jogando muito melhor, mano. Gabriel Jesus. E agora a bola mudou de lá. E agora, rapaziada, pode ser agora a jogada. Pogba tem aqui no meio. Gabriel Jesus. De Bruyne. Isso. Boa bola. Boa bola do Dybala. O Dybala bateu. A bola resvalou. Foi fraquinha. Resvalou na zaga e foi fraquinha. Olha a bola. Voltou. Voltou. Bola do Gabriel Jesus. Dybala. Tem o Sané passando. Bola para ele. Vamos, Sané. Vamos, Sané. Vamos, Sané. Ele está lá, moleque. E o gol do empate do City. Que alívio, velho. Que alívio, mano do céu. Olha essa bola. Olha que bolão, cara. Nossa, o Sané bateu bonito, hein. Bateu bonito o Sanézinho de três dedos, cara. Olha aí, velho. Bateu bonita a bola. Bate na trave e entra. Está aí o gol do empate. Tudo igual. Um a um, City e West Ham. E, rapaziada, aí vem o West Ham, Felipe Anderson, Colibali, faz o corte. É escanteio, mano. É escanteio. Vamos pôr aqui. Não, não vou pôr o... Tirar o Sterling e colocar o Draxler, não, rapaziada. Vou colocar o Malcom para jogar aqui, mano. Vamos tentar aqui, ó. Colocar o Malcom. Cadê o Malcom? Está aqui. Vou colocar o Draxler. Eu vou fazer o seguinte, mano. O Dybala está meio cansado. Eu vou subir o De Bruyne para a meia. Vou tirar o Dybala e vou colocar o Draxler ali. E o... Cara, será que eu coloco? Cara, eu vou colocar o De Bruyne para descansar também, rapaziada. Ah, eu não tenho mais. Caramba, é só três, né, Marcha? É só três, pô. Mas é assim mesmo, mano. Vamos, 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 bora. Vamos, bora, vamos, bora que a gente tem gás novo ali na ponta ali. Precisa de um gászinho ali e tentar virar, né, mano? Tentar virar. Escanteio na área. A bola no primeiro pau. O De Bruyne tira. A bola sobrou com o Zabaleta. Ainda bem que ele bateu mal, cara. Ainda bem que o Zabaleta bateu mal, velho. Vambora, rapaziada. Vamos sair rapidão. A Laba. Olha só como a marcação do West Ham está aqui em cima, cara. Se liga na marcação. O Malcom. Hum, o De Bruyne passando. Que bolão. Só que ele está cansado, rapaz. Ele está cansado, mano. Bola para o De Bruyne. Malcom. Draxler que entrou agora. Gabriel Jesus. Pogba. Hum, bolão, bolão. Pega, pega, pega. Isso aí, não. Isso, isso, isso. Bola agora. Boa, boa. Boa bola. Não consegui chutar, cara. A bola se é um prensado ali, velho. De Bruyne fez o domínio. Olha o Malcom. Gabriel Jesus. Não conseguiu o toque para o Malcom, rapaziada. Vai terminar um a um, cara. Eu não acredito, mano. A gente estava jogando tão bem, velho. A gente estava jogando tão bem, mano. Não pode empatar esse jogo, cara. Puta. Mano, olha. Na moral, esse empate vem com gosto de derrota, cara. A gente saiu perdendo numa mancada que eu dei ali, cara. A jogada dos caras foi bonita, mano. Foi bonita. Está certo. Futebol é isso. Mas jogamos bem para caramba. Criamos bastante oportunidades. Mas, infelizmente, quem não marca não ganha, não é mesmo? Dá uma olhada aí, rapaziada. 13, cara. A gente teve 13 finalizações. 13, mano. Contra apenas 4. Tivemos mais posse de bola. Mas é aquela coisa que eu acabei de falar, né, mano. Quem não marca não ganha. Tem jeito. Um a um. É um péssimo resultado? Não. Longe disso. Não é um péssimo resultado. Mas eu estou com aquela gostinha de derrota porque eu joguei bem, mano. Recebemos aqui mais uma oferta de transferência pelo Walker, rapaziada. Desta vez é a Juventus. A Juve está querendo pagar um pouco mais barato ainda e, obviamente, que eu vou recusar aqui porque ele vai fazer parte do elenco aqui para o Rodízio. Vamos ver como é que está a tabela por enquanto, rapaziada. Olha aí. O Chelsea vem aí com 3 jogos e 3 vitórias, hein. Junto com o Tottenham também aí. Os dois solmam aí 9 pontos. Primeiro e segundo colocado. Berlin vem na terceira. Manchester United e Manchester City na quarta e quinta colocação. E adivinhem só. Vamos jogar diretamente agora contra o Manchester United. Ou seja, precisamos de uma vitória boa aqui para jogar o rival lá para baixo. E, obviamente, o City subir lá para o topo da tabela, né, mano? Para a gente conseguir chegar cada vez mais próximo do nosso objetivo ali. Eu vou com o uniforme alternativo. Já que jogamos com o 1 com o 2, vamos jogar o último jogo aqui com o alternativo. O Manchester United também vai com uma corzinha mais clara aí para não confundir. E, cara, eu vou jogar na mesma, eu vou jogar nessa mesma escalação que jogamos no último jogo. Pois faltou acertar apenas alguns detalhes, mas o time jogou bem para caramba. Então se liga aí, ó. Lendário. Cinco minutos. O tempo está fechado. É clássico, é clássico. A gente precisa da vitória. Bora lá para o jogo. E tem um daqueles jogos que todo mundo marcou na tabela para acompanhar. E aí, pessoal, o jogo vai ser bom demais. Eu estou com o Caio para transmitir o clássico de Manchester City. O povo que mais recebeu este duelo histórico. É United contra a City, diretamente do Old Trafford Stadium, Caio Ribeiro. E tomara que seja um jogaço como aquele de 2009. O Ferguson chamou de o melhor clássico de todos os tempos. 4x3, um monte de gol no final. Exatamente. O City fez 3x3 aos 45 do segundo tempo. E o Michael Owen marcou o gol da vitória do United aos 51. A expectativa para o jogo de hoje é a melhor possível, Thiagão. O Michael Owen marcou o gol da vitória do United aos 51. O Michael Owen marcou o gol da vitória do United aos 51. Alexis Sanchez. O Manchester City foi bem fora de casa na rodada passada. Eles com um empatezinho com sabor de vitória, enfrentando o West. Foi um alto. O time correu o bispo de perder o jogo, Thiago. Precisa ser mais ousado se quiser evitar outro empate hoje. Olha aí, rapaziada. Vamos dar uma olhada como é que está o United nessa temporada. Karmahal, Bayley, Benatia, Darmian, Konderheia no gol. Kovacic, Overrat e o Modric, cara. O Modric está aqui no United. Cara, que legal. Lingard, Sanchez e Lukaku vêm para o jogo. Vai ser um jogaço, meus amigos. Vai ser um jogaço. Vamos cortar toda essa parada aqui. Bora lá para o jogo. 0x0 a bola é dos caras. Olha o passe do Modric, rapaziada. Olha o passe do Modric. Sanchez. Ai, ai, ai. Kovacic, não faz isso. Não me assusta desse jeito, rapaz. Não me assusta, sim. Lukaku não conseguiu roubar a bola, rapaziada. Da bola do Sanchez, da arminha cruzorária. Sérgio Ramos tira de lá. Vamos, vamos, vamos. Vamos sair rápido. Vamos sair rápido. Ai. Volta, 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 volta. Droga. Não consegui sair na velocidade, rapaziada. Eles recuperaram a bola. Sérgio Ramos. Sérgio Ramos. Sérgio Ramos, hein. Escanteio para o United aqui aos 9, rapaziada. Aos 9. Vamos tomar cuidado. Vamos tomar cuidado. De bala. Vai, vai, vai. Fiquei preso na marcação aqui, cara. Que enroscado, mano. Tentar tirar essa bola daqui. Modric. Sérgio Ramos. Boa, boa. Isso. Boa bola, boa bola. Vamos sair. Cancelo. Caramba, mano. Olha a bola do United. Ele vem com o Sanches. Vai vir cruzamento na área. Colibali está nele. Ele conseguiu apertar ali. Cruzamento saiu errado. Sané. Hum, o Conagüera não conseguiu um bom domínio nessa bola. Ainda bem que deu certo aqui a jogada. Mas o domínio do Conagüera foi horrível. Bola vem com o Sterling. Ih, Sterling. Boa. Fez o corte. Vem trazendo aqui o cruzamento na área. E o Conagüera estava preparado para bater ali. Tirou de lá a zaga. Debruini. Eu tentei. Puta, eu apertei para roubar a bola. Ele chutou. Sané. Pogba. De bala. Tem aqui. É o Sterling. Está aberto. Voltou. Conagüera. Dominou. Olha lá. Moleque. O primeiro gol. O aqui. Gol. O clássico é do City. Ah, Conagüera. Conagüero. Conagüero. Abre o placar, rapaziada. A jogada aí, ó. Começou nos pés do Dybala. Foi para o Sterling. Voltou ali, ó. Conagüero não desperdiçou a chance que teve. Dominou. E bateu de perna esquerda no canto ali, ó. Sem chance para o goleiro. De reia. De reia. Tomou o primeiro gol aqui do City. Rapaziada, 1x0. Olha o Pogba com a bola, rapaziada. Lembrando que é o primeiro jogo dele. Após ele ter saído aqui do United, né, rapaziada? Está jogando contra o ex-clube aqui. O Pogba recebeu. Bonita a bola. Bateu o Pogba. Está lá. Gol dele. Gol do Pogba aqui contra o ex-clube, cara. Ele não comemora. Pega a bola. Leva lá para o meio de campo. Em respeito à torcida e ao clássico pro Pogba. Olha aí, cara. Dominou e bateu bonito, hein? E bateu bonito. Começa a funcionar aqui o nosso esquema tático com o City, hein, rapaziada? Começou a funcionar aqui. 2x0 pro City em cima do United. Olingar vem trazendo a bola. Lukaku em cima do Colibali. Colibali na vossa, cara. O jogo vai pegar fogo, rapaziada. O jogo vai pegar fogo que o Lukaku diminui. Lukaku diminui. Colibali fez ali, olha lá. Consegui chegar na bola na primeira. A bola voltou pro Lukaku, que não desperdiçou a segunda oportunidade que teve. E mandou pro fundo da rede ali, ó. Sem chance, né, cara? Sem chance. 2x1, cara. 2x1. Precisa ficar esperto, hein? Dybala com o Kunagüero. Olha o Kunagüero. Mandou a bola pro Dybala. Fez o corte de bala. Voltou o De Bruyne. De Bruyne. Ó, o De Bruyne. É mancado isso aí, hein, meu irmão? Eu não fiz isso não, rapaziada. Você pode ver que eu tô gesticulando com a mão aqui, ó. E aqui eu não fiz nada não, mano. A jogada do Dybala, rapaziada. De Bruyne tava ali, hein, mano? Olha aí, cara. A bola sobrou limpinha pro De Bruyne mandar pro fundo da rede. 3x1, mano. 3x1. Que jogo é esse, meu irmão? É teste pra cardíaco, bicho. Olha a bola. E o United vem chegando, rapaziada, no segundo pau. Tira, tira. Boa, Sterling. Boa. Não quer saber de brincadeira. A bola vai sobrar com o Dybala. Vamos, Dybala. Vamos, Dybala. Na velocidade, o Dybala corre muito. Corre muito. Mas o zagueiro vem chegando aí, ó. Boa, Dybalinha. Fez a proteção. Conseguiu fazer o corte. Trocou pro Agüero. Recebeu Dybala de novo. Bateu de primeira. De reia faz a defesa. Mano, vamos fazer uma substituição aqui, rapaziada. Dybalinha tá cansado. Vamos por ele pra descansar. Jogou muito. Jogou muito monstro Dybala. Vou colocar o Bernardo Silva ali no meio. Eu vou colocar também, cara. Vou colocar o Malcom pra jogar. Cara, eu vou fazer uma coisa doida. Não, eu vou colocar o Malcom aqui no lugar do Sterling mesmo. E vou colocar o Gabriel Jesus, cara. Vou colocar o Jesus pra jogar ali no lugar do Kun Agüero, beleza? Vamos mandar os jogadores descansarem aí. Vamos colocar um pouquinho mais de fôlego. Olha a roubada de bola do Sterling, rapaz. Olha a roubada de bola do Sterling. Olha o Kun Agüero. Mandou pro... Ai, não acredito. Essa bola era nossa, velho. Perdi o gol feito, hein? Perdi o gol feito, velho. Não posso ficar perdendo gol assim, não. O United não desiste, rapaziada. Sanches, cruzamento. Colibali tá em todas, né, velho? Colibali tá em todas. Olha aí, ó. É monstro demais esse Colibali, velho. Vamos sair rápido. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vamos, Bernardo. Ah, mano. Toca no meio, Bernardo. Final de jogo, rapaziada. Belíssima vitória em cima do rival aqui, cara. Belíssima vitória, mano. Não tem nem do que reclamar. E foi boa, foi boa, foi boa assim. Olha aí, os torcedores, os jogadores do United, os torcedores vayan, jogadores do United, ficam aí cabisbaixo. De Bruyne troca ideia com o Darmian ali, ó. Eles jogaram bem, mano, jogaram bem. Infelizmente, o futebol saiu, o Sérgio Ramos vai lá trocar ideia também. Mas não tem nada que eles possam fazer, porque a vitória é do City, os três pontos é do City, rapaziada. 3 a 1. Kunaguero foi aí o jogador da partida com a nota 9,2. E se liga aí, ó. Inutilizamos, né, cara? Inutilizamos o ataque ali. O Colibali, cara, inutilizou o ataque do Manchester United. Olha aí, o United, duas finalizações apenas contra 11. Contra 11. Nossa, jogamos muito mais, velho. Muito mais. Então é isso daí, rapaziada. Chegamos aqui nas últimas 10 horas restantes aqui da janela de transferências. Jogamos três jogos e eu vou fechar o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Quero saber de vocês, se vocês acham que a gente deve fazer mais alguma coisa. Se eu estou certo aí de segurar a verba aí para a próxima janela de transferências, aí para a segunda janela. E no começo do vídeo posterior, no próximo vídeo, a gente vê aí como que vai ficar esse final de janela de transferências. A gente vê os jogadores mais caros, quem foi para quem, as melhores, né? Beleza? Então eu vou fechar por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Espero que você que está chegando agora também tenha curtido e esteja se inscrevendo no canal nesse exato momento. Deixando o seu like e compartilhando aí, chamando os amigos para vir curtir esse Modo Carreira aqui com o City, beleza? O Archo vai ficando por aqui. Grande abraço. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho